E aí, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Como vocês têm visto recentemente, nos nossos últimos testes, eu utilizei uma Uzi de Airsoft. Mais precisamente, essa Uzi aqui. E eu tenho utilizado ela para fazer aqueles testes que a gente utiliza todas as arminhas que a gente tem aqui em casa, para atirar em uma série de coisas. Mas como eu achei essa Uzi muito louca, muito sinistra, eu decidi fazer um vídeo única e exclusivamente dela, mostrar um pouquinho melhor, a gente fazer uns testes, destruir algumas coisas. Vamos lá! Antes de começar, eu quero agradecer a loja Blowback, eles que me enviam todas as minhas Airsofts e Airguns. Para quem quiser adquirir pelo melhor preço de mercado, eu deixei o link aqui embaixo, o primeiro link da descrição. Antes da gente começar os nossos testes e começar a destruir um monte de coisa e filmar a super câmera além, vou mostrar melhor o funcionamento dela. É pesada pra caramba, é de metal, ela tem um peso bem realista. E temos aqui o modo semi-automático e o modo automático. Para efetuar o disparo, você precisa não só puxar o gatilho, ela tem uma trava de segurança, você precisa apertar esse botão aqui com a pegada da sua mão, e aí sim você consegue disparar o gatilho. Ela é movida a tubinhos de CO2, tem esse tubinho aqui que eu acho que já está acabando, mas vamos usar ele, começar por ele, tem mais vários aqui reservas para a gente fazer o vídeo de hoje. Outra coisa, a coronha dela também é retrátil, ó, idêntica a uma Uzi normal, fica pequenininha assim, e basicamente é isso. Agora vamos fazer uns testes. Então vamos começar por uma das coisas mais legais de filmar em super câmera lenta, uma latinha de refrigerante estourando. Então vamos lá, nossa primeira cena vai ser uma latinha de refrigerante, posicionei nossa super câmera lenta aqui a 6 mil frames por segundo, o sol está indo embora, aí vai me ferrar. Nossa latinha está ali, tinha até colocado um fundo preto, bonitinho, mas sem o sol vai ser... Ah, pelo menos é uma micro nuvem, vamos esperar o sol voltar. Bom, acabou o nosso tubinho de CO2, já está meio fraco, vou aproveitar para já fazer essa troca e a gente continuar o nosso teste com ela na potência máxima, tirar aqui. Vamos apertar isso aqui forte da última vez, hein? Aqui para dar essa pressão, eu li que é melhor deixar sempre em pé, não me pergunte o porquê. Acho que deve ser para vazar menos gás, talvez. Prontinho, agora vai sair a pancada, hein? Coloquei alguns disparos, um pouco mais de 20. Colocar o pente, puxar aqui. Tá, moleque. Coloquei aqui, ó, é que vocês não conseguem ver na câmera, mas eu segurei aqui embaixo e nem mirei. Estabilizei aqui, ó, no tronco, fui vendo onde estava pegando e fui ajustando, porque eu sou muito alto, esse tripé não sobe mais. Se eu fosse mirar aqui no olho, não ia aparecer um enquadramentinho bacana na câmera. Vamos ver aqui como é que ficou essa explosãozinha, deve ter ficado muito louco, hein? Eu já vi que a latinha voou longe, vamos ver como é que ela ficou. Ó, fez um belo rasguinho aqui, hein? Vamos assistir aqui como é que ficou esse impacto a 6 mil frames por segundo. Chegando, pum! Nossa, mas que bela explosão, hein? Fala se não é satisfatório esse líquido voando. Muito louco como a latinha dá uma deformada, assim, quando ocorre o impacto. Primeiro começa a sair o líquido, depois parece que ela dá uma enxugada, assim, ó, na parte do alumínio. Sai ejetada, mais forte ainda. Olha, tinha separado aqui esse pratinho de porcelana, mas ontem eu gravei um vídeo que já deve ter ido ao ar, atirando nesse pratinho embaixo d'água e eu percebi o quão duro ele é. Dificilmente uma airsoft vai conseguir furar isso. Nem tiro de chumbinha embaixo d'água conseguiu furar esse negócio. Tudo bem que a resistência da água desacelera bem. Mas, vou pular ele. Vamos direto pra nossa latinha de coca, pegar mais uma imagem dessas. Depois temos a garrafa. Nossa, olha o que eu acabei de ver aqui. A bolinha fincou. Aqui no nosso MDF. Caramba! Tiveram uns tiros que atravessaram. Aqui, atravessou. Essa ficou fincada, aqui ele atravessou. Isso aqui no jogo de airsoft deve machucar, hein? Preparei nosso segundo alvo, outra latinha de coca-cola. Vou pegar mais uma imagem dessas que fica bem legal. Mira tá boa, hein? Agora vamos ver se pegou em cheio, pegou na lateral. Pegou bem no meio, hein? Nossa, rasgou a lata, olha isso. Deu o mesmo efeito que eu falei da outra. É muito louco. Depois que fura, parece que a pressão, meu, suga o alumínio. Assim, a lata dá uma comprimida rápida ali, meio instantânea. Muito louco. Vamos rasgar aquela garrafinha ali de coca-cola que sobrou do nosso vídeo do aquário. Ficou no sol, ela tá bem pressurizada, por mais que esteja aberta. O plástico tá bem duro. Acho que a gente consegue pegar uma explosãozinha ali também. E olha isso. Voou a coca-cola até aqui, ó. Todos esses pinguinhos aí no chão. Agora vamos ver a nossa garrafona. O que que acontece? Vou dar bem na base dela ali. Olha! Não explodiu, fez só um furinho. Agora vai começar a brincadeira séria, hein? Agora eu mudei nossa use pro modo full auto. Ela dá uma rajada. E vou colocar o tipo de alvo ali que vocês mais gostam. Que é um dos mais legais pra assistir em super câmera além. Um monte de bexiga. Vou pendurar elas ali. Dá aquela rajada nervosa. Primeiro eu coloquei essas três aqui apoiadas na mesa. Que dá um efeito diferente quando ela tá apoiada ou quando ela tá pendurada. Vamos começar aquecendo com essas três. Depois eu vou pendurar o maior número possível que a gente conseguir deixar ali. E vamos dar uma fuzilada. Ó! Vamos assistir aqui como é que ficou essa bodega. Foi da hora demais. Nossa, é muito louco a bola de água que fica, né? Olha como demora de um disparo pro outro. Vou até dar uma acelerada. O segundo tiro você vê que ainda pega na água ali da amarela. Mas já pegou um pouco mais pra direita. Cadê o terceiro? Terceiro, nossa! Já no centro da laranja. Muito louco quando a borracha tá saindo assim. Ela puxa uns micro pinguinhos de água pra cima. Vamos ver onde pegou o quarto disparo. Ó! Foram só quatro tiros. O quarto já pegou no meio da verde água, azul. Não tô conseguindo identificar aqui na câmera lenta. Também ela abriu do mesmo jeito. Ela abriu assim, ó. A borracha puxou a água pra cima. Muito louco. Caramba! No final da imagem da bexiga verde, você consegue ver a primeira bolinha que bateu na amarela subindo ali, ó. A bolinha tá no ar ainda. E depois dá pra ver a outra bolinha pulando ali. Faz as mini cataratas ali na mesa, a água escorrendo. Agora eu vou preparar ali, vou colocar o cavalete, vou pendurar o máximo de bexiga que a gente conseguir. Vou encher nosso pente até o talo e vou fuzilar ali. Vamos ver quantas eu vou conseguir pôr. Tudo pronto. Vamos pegar nossa cena ali que o solzinho do dia está acabando. Posicionei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bexigas. Tem uma que tá escondidinha ali atrás da verde e azul. Não dá pra ver. Vamos pegar essa rajada que eu ainda quero tentar pegar uma cena surpresa pra vocês hoje. Como sempre, muito legal. Vamos no esquema aqui. Acabou o gás. Vou salvar a nossa câmera lenta, vou entender o que que tá acontecendo. Vou trocar nosso gás e vou pegar uma última cena aqui. Como sempre, uma cena extra que não estava no roteio. Espero que tenha ficado legal o impacto da amarela. Pelo menos vamos ter uma cena da bexiga pendurada, estourando, que eu acho que fica ainda mais legal do que apoiada. Você consegue ver a bolota de água caindo, né? Vamos assistir aqui. Nossa, fica muito louco. Depois que rasga a bexiga dá pra ver o impacto da bolinha na água. Você vê que a bolota vai caindo com um buraco ali na água. Bem bacana, vou salvar essa. Vou trocar esse cartuchinho de CO2 e vou preparar uma última cena. Olha só o que a gente vai aprontar aqui. Olha só, mãe. Que bonito, que organização. Sei que você adora ver minha organização nos meus vídeos. A única pessoa que eu vejo reclamar da minha organização nos meus vídeos é minha mãe. Que abriu um canal dela reagindo aos vídeos. Diz minha irmã que ela fica me xingando. Falei pra ela filmar algum dia escondido, a gente vai ver. Então pra finalizar agora a nossa última cena, eu tô com um pedacinho de massinha aqui, só por efeito visual mesmo. Porque a intenção, o que eu vou fazer? Eu vou prender umas cabeças de fósforo aqui no pavio e vou ver se acertando um disparo na cabeça de fósforo. A gente consegue riscar isso aqui e acender essa B1zinha com um disparo de airsoft. Pegar o fósforo ali. Nossa, eu encontrei um fósforo velho aqui, não tá lá grandes coisas. Mas eu acho que rola. Primeiramente o que eu vou fazer é raspar um pouco da lixa aqui, ó. Vou usar esse pratinho. Raspa bem aqui, ó. Vamos ver se rola, né? É. Não vai dar certo isso, vamos deixar pra outro dia essa ideia. Mas eu tenho uma ideia muito louca que eu nunca fiz, foi estourar uma bombinha do lado de uma bexiga de água pra ver a onda de choque da bombinha acertando a bexiga. Vamos ver se estoura a bexiga, como é que ela absorve esse impacto, como é que é. Eu não posso encostar ela diretamente na bexiga, porque a faísca vai acabar estourando. Mas eu vou colocar o mais próximo possível e a gente vai fazer esse teste agora pra ver o que acontece. Ó, a bombinha tá dentro da caixinha de fósforo, em cima da bexiga. Então já parou de bater sol ali, pegar nosso refletor, que seria desse canal sem uma última ceninha de explosão, né? Vai explodir! Vamos assistir aqui como é que ficou essa bodega, eu vou até tirar esse óculos aqui pra enxergar em Full HD. Voou um pedacinho ali do pavio, sei lá, eu falei, vixi, falhou. Olha isso! Nossa, deu um brilho muito alto, você vê já tá voando água pra tudo quanto é lado. Bom, curti demais, já valeu. Deu pra finalizar o vídeo com decência. Se já me veio uma ideia, eu quero fazer um teste, tipo, colocando uma bexiga do lado de uma bombinha, pendurando uma bombinha e estourando do lado da bexiga, mas sem estar encostado, pra ver a que distância a onda de choque pega, como é que a bexiga absorve a onda de choque. Acho que simularia bem como é que um corpo humano absorveria o impacto, né? Porque como vocês sabem, a maior parte do nosso corpo é água. Enfim, quero fazer um teste desse colocando embaixo da água, também uma bexiga embaixo da água, estourando uma bombinha, vendo como é que a bexiga absorve esse impacto da bomba, que distância chega com diferentes bombas. Acho que vai ficar bem legal. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima, valeu, fui!